Na hora de escolher uma universidade, escolha a que possui os diferenciais que vão marcar você. De acordo com o MEC, a Universidade Cândido Mendes oferece os melhores cursos da região. Além disso, somos a instituição preferida das empresas, de acordo com o IBPS. Acesse o nosso site e inscreva-se no vestibular. Cândido Mendes, a universidade que vai marcar você! Cândido Mendes, a universidade que vai marcar você!